Agradecemos a Ti por bênçãos derramadas em abundâncias, vitórias, renovos, retornos, ligamentos, portas abertas, batismos com o Espírito Santo, curas divinas, isso e muito mais operaste em nosso meio durante todo este ano, exaltamos a Ti somente Senhor, pois sabemos, Teu é o reino e Tu te exaltaste por cabeça sobre todos, riquezas e glórias vêm de Ti e Tu dominas sobre tudo e todos e na Tua mão está o engrandecer e a força de tudo, agora pois ó Deus, Deus nosso, Te damos graça e louvamos o nome da Tua glória porque só Tu és Deus. A Bíblia contém a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, sua história é verdadeira e suas decisões imutáveis, leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser sábio. Há sete anos temos conosco o obreiro local, presbíteros Pedro João dos Santos, a este tem sido entregue a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor nesta cidade, junto com sua esposa, irmão Leandro Samorim, supervisora local do Círculo de Oração, os quais temos orientado a servir ao Senhor pela Palavra de Deus. Nosso símbolo, nosso símbolo é uma marca que nos declara ser da Assembleia de Deus e que temos o privilégio de servir ao Senhor, vendo todos os dias o cumprimento das Suas promessas nesta igreja e leva-nos a aguardar a volta do Senhor Jesus Cristo com muita ansiedade. eu te darei a chave dos reinos dos céus, tudo o que ligar esta terra será ligado no céu e tudo o que desligar esta terra será desligado no céu. A oração é a chave que abre a porta dos céus, através das nossas orações o Senhor tem feito grandes maravilhas. Nossa bandeira declara que somos um povo especial, zeloso e que devemos produzir boas obras em servirmos ao Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu páscoa. É com muita honra que recebemos a bandeira do círculo de oração, que representa um povo que ora, pois a oração pode muito em seus efeitos. Faça parte desta nação que vive na presença de Deus. 27 anos de muita oração e vemos o efeito, muitas bênçãos e vitórias na presença do nosso Deus. E a oração é a chave da nossa vida. Amém. Nesta hora é a chave da nossa palavra de Deus. Amém. No dia atrás, nós lemos a chave da nossa activa. Amém. Vem, 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 vem. Amém. Era mil novecentos e dez. E a sombra de Deus, o Brasil chegou. Cuidando da louvina e também dos homens. Volta a vida abriu, nunca mais pensou. Deus nos imprimiu, nos seus homens. Volta a vida abriu, nunca mais pensou. Deus nos imprimiu, nos seus irmãos. O que nos viveu, cêndido, nasce leia abriu. Mas o Senhor Espírito apacentando bem. Seu Deus nos imprimiu, nos aposentou e nos imprimiu. Perante o que eu te confio. As regras de Deus, o Brasil chegou. Cuidando da louvina e também dos homens. Volta a vida abriu, nunca mais pensou. Deus nos imprimiu, nos seus irmãos. Volta a vida abriu, nunca mais pensou. Deus nos imprimiu, 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 nunca mais pensou. Deus nos imprimiu. para ler o salmo em número 100 depois nós vamos repetir o tema o tema da nossa festividade, informando-lhe que o nosso pastor Nário, o nosso pastor supervisor não vai poder estar presente nesta noite, porém amanhã é uma cedo e vai estar conosco então nós vamos ler e convido o pastor com dias para estar lendo a palavra do Senhor nesta noite Deus amado, vamos nos saldamos a todos com a paz do Senhor amém celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra servia o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto saber que o Senhor é Deus foi Ele e não nós que nos fez bom o Seu e ovelhas do Seu pasto entrai pelas portas dEle com louvor e em Seus átrios com hinos louvai-o e bendizei o Seu nome porque o Senhor é bom e eterna a Sua misericórdia e a Sua verdade estende-se de geração em geração amém notthere o ámbio amém 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri